Eu Vou Lhe Contar Tentou fazer biscoito e uma morreu constipada e de nove ficou oito e da oito que ficou Foi brincada em canivete, pôde uma veia e morreu e de oito ficou sete e da sete que ficou Essa casou com um japonês, buiça foi uma doela e de sete ficou seis e da seis que ficou Bebeu cachaça no quinto, uma morreu embriagada e de seis só ficou cinco E da cinco que ficou Essa foi andar no mato e a alça topou uma e de cinco ficou quatro e das quatro que ficou Essa casou com um chinês, buiça ficou nifu, morreu uma e ficou três e das três que ficou A tentou subir na lua e o foguete se explodiu e de três só ficou duas e das duas que ficou Nessa casa eu corro o dunha e o dunha mato ela e de duas ficou uma e da uma que ficou Caso eu com o Chico um papudo e o Vê Chico mato ela e acabou as moça tudo Triste fato aconteceu, foi com a mãe das meninas, pensou de beber de suco e mais beber foi gasolina Ela foi ceder o pique no fogo da laparinha, se explodiu e morreu no passar de uma esquina E o velho vendo isso já saiu no carreirão, foi lá na delegacia da parte do capitão Mas o homem então falou, isso não tem jeito não, e o velho morreu de rádio e acabou a geração